Muito se discute na internet se o nazismo era de esquerda ou de direita O pessoal briga muito por causa disso, discute, perde amizade E em algum ou outro caso isolado, talvez, até saia no tapa Eu nunca ouvi falar, mas não duvido em se tratando de ser humano A verdade é que cada um só quer engrandecer o seu ego e justificar a sua ideologia Mas a real é que o nazismo nunca foi nem de esquerda nem de direita E ainda que fosse de um desses dois lados, não importa O nazismo foi um episódio cruel da história, que matou milhões de pessoas, meu Deus do céu Não importa de que lado ele era, o que importa foi o que aconteceu As pessoas usam essa época horrível apenas para jogar para o outro lado E associar com Trump, Bolsonaro, Lula, entre outros As pessoas ignoram totalmente tudo de ruim que aconteceu E não demonstram o mínimo de respeito pelas vítimas daquela época Apenas para ficar nesse incansável jogo de ping-pong A obra principal do nazismo é o livro Mein Kampf Que Hitler escreveu na cadeia Nele ele pregava ideias preconceituosas e radicais De verdade Não era igual hoje que qualquer coisinha mínima virou radicalismo e preconceito O fato é que todo mundo que empurra o nazismo para a esquerda ou para a direita Nunca leu o Mein Kampf Nessa obra, o Hitler definiu o partido nazista como sendo uma terceira via do espectro político convencional Que é esse conflito de esquerda versus direita Por isso, ele tem característica de ambos os lados De um lado, se tinha, por exemplo, o incentivo ao ramo privado Que é uma característica de direita E do outro lado, se tinha a centralização do Estado e controle social Que são características de esquerda Assim como o fato que Hitler caçava comunistas Ao mesmo tempo que pregava discursos contra o capitalismo O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães Surgiu em 1923 Com um discurso diferente O Hitler a princípio não conseguia trair nem a esquerda e nem a direita Com a oratória impactante que ele tinha O próprio presidente Hindenburg Que era de direita Não queria a nomeação dele como chanceler Em 1933 Ou seja, o nazismo foi um caso à parte Ele não deve ser comparado com o modelo atual De esquerda e direita O nazismo era uma ideologia própria O Hitler usou tudo de pior Da esquerda e da direita Para chegar ao poder Muita gente usa o fato de o partido ter socialista no nome Para associar a esquerda Mas isso é o mesmo que associar o Brasil A um país bem desenvolvido Porque está escrito ordem e progresso na bandeira Na verdade essa discussão besta existe no mundo inteiro E até os alemães se confundem às vezes Tanto que recentemente Um embaixador alemão Disse que o nazismo era de direita Não com essas palavras O que ele disse foi que ele nunca ouviu de uma voz séria Que nazismo era de esquerda Tá? Não quero distorcer nada aqui Mas a maneira como ele declarou Dá a entender que ele quis dizer que é de direita E isso deu uma treta enorme nas redes sociais Hoje em dia o pessoal não consegue sair de nenhuma dualidade Só ver preto e branco Bem e mal Esquerda e direita Existe muito mais do que isso gente A vida não é essa coisa de 8 ou 80 O mundo não é essa coisa de dois lados Em que um tá certo e o outro tá errado Afinal todo mundo acha que o seu lado é o certo E o outro é o errado As pessoas tem que parar pra pensar um pouco Em como isso soa idiota Usar um dos momentos mais sombrios da nossa história Apenas pra justificar a sua ideologia E o problema é que isso não existe só no Brasil não O Brasil tá em um péssimo momento Mas o mundo inteiro tá na fossa Tá passando por uma crise ideológica e espiritual Então vamos parar com esse pensamento De achar que a esquerda é o lado certo E a direita é o lado errado Ou que a direita é certa e a esquerda errada Saiam dessa dualidade Como dizem por aí Nem pra esquerda nem pra direita Vamos pra frente Muita gente diz isso Da boca pra fora Mas todo mundo prefere agarrar um lado E fazer de tudo pra defender esse lado Inclusive pegar o nazismo Apenas pra justificar Apenas pra ter que atracom